Falando em café, mês que vem começa a colheita e neste período os produtores rurais precisam contratar mão de obra e vem muita gente de fora. A maioria é trabalhador, mas também aparece gente oportunista e aí vem a preocupação, a segurança. Casas escondidas, protegidas pelas árvores e relevos da zona rural, parecem estar longe dos olhos de qualquer pessoa com essa proteção natural, não de criminosos. Esta propriedade em Sooretama já foi arrombada, furtada e assaltada. Eles entraram ao dia e às três horas da tarde renderam a minha esposa e a funcionária e depois eu acabei chegando em casa um pouco mais tarde e também fui rendido. O dono da propriedade tem medo de mostrar o rosto. Para evitar novos crimes, teve de fazer modificações na casa. Tentar se resguardar pelo menos na sua casa, né? Morando, fazendo alguma coisa para você ficar um pouco mais resguardado pelo menos na hora de descanso. Nesta época do ano a situação fica mais crítica por causa da colheita do café. Para dar conta de toda a produção, agricultores contratam várias pessoas para trabalhar nas lavouras. E muitos desses trabalhadores são de outras cidades, desconhecidos. Aí aumenta a frequência de assaltos e roubos nas propriedades. Nós temos casos de produtor rural que ele acolheu em sua casa três trabalhadores, como eu coloquei antes, como alguém da família. O cara mapeou toda a sua rotina do dia que ele chegava com dinheiro, no dia que ele fazia o pagamento. E nesse dia ele assaltou a pessoa, tomou o seu carro, colocou a esposa dentro do carro, amarrou na mata e queria mais dinheiro ainda. Em 2012, no período da colheita, foram quase 800 casos. No ano passado, caiu para pouco mais de 750. Antes de contratar, o sindicato rural dá uma orientação, pegar os dados e cadastrar cada trabalhador. Pegando o documento, nome, filiação, mãe, o CPF, o que você puder adquirir de informação desses produtores. Se possível, se você conseguir, porque hoje é muito fácil com o celular registrar a foto desse trabalhador e deixar arquivado na sua propriedade, ele estará no futuro, se precisar, contribuindo com a investigação da polícia. Esses dados vão para a polícia militar, para saber se o trabalhador tem antecedente criminal. Todo cadastramento de empregados que virão de fora do município, fazer levantamento. Caso tenha alguma de prisão aberta, ou já ocorreu, já teve já um contato, já foi preso ou processado pela justiça, vamos acompanhar esses locais com a patroa rural. São medidas simples, que ajudam a polícia e também garantem a segurança do produtor.